Muita atenção no que eu tenho para falar aqui para você nesse vídeo de hoje. É um assunto de extrema importância que eu tenho certeza que, se você fizer isso que eu estou falando, vai evitar muito problema para você que é profissional contábil, que trabalha com empresa do Simples, ou até mesmo você, dono de uma empresa do Simples Nacional, que está vendo esse meu vídeo. Então, fiquem muito ligados a isso. Mas, antes de mais nada, para você que não me conhece, meu nome é Pedro Mendes, sou CEO do grupo RM Negócios e sou criador também do curso Descomplicando o Simples, onde eu ensino tudo sobre o Simples Nacional. E muita coisa ali é na prática, como se você estivesse trabalhando no escritório de contabilidade. Mas, muito mais importante que isso, é que eu estou sempre aqui no YouTube, todas as terças-feiras. E é claro que, como esse vídeo aqui eu não estou colocando terça-feira, quando surge algum assunto muito importante, eu estou aqui no YouTube para trazer muito conteúdo na prática para vocês, muito conteúdo importante sobre o Simples Nacional, que vale muito a pena. Isso me deixa muito orgulhoso. Mas, Pedro, qual é esse assunto aí tão importante que você quer passar para mim? Lembra lá no ano de 2020, a competência do mês 3, do mês 4, do mês 5, que foram prorrogadas, né? Tiveram o vencimento ali repartidos, né? Impostos, os tributos federais foram para outubro, novembro e dezembro, e os tributos estaduais e municipais foram para outra data. Lembra disso, tá? O que está acontecendo, tá? Por algum problema, algum bug no sistema lá do Simples Nacional, esses débitos aí, essas competências, elas estão aparecendo como crédito. É isso mesmo. Se você for lá na aba, lá dentro do Simples Nacional, pedir restituição dos débitos, a restituição, se você botar essas competências aí 3, 4 e 5, vai aparecer que tem crédito a restituir dessas competências, tá? É claro que se por algum motivo sua empresa, a empresa que você presta serviço, pagou em duplicidade, esse crédito vai existir. Mas se não pagou em duplicidade, você pagou somente uma guia, né? A empresa pagou somente uma guia, não há que se falar, tá? De restituição de crédito dessas apurações, tá? E como eu estou falando, deve ser algum problema, algum bug, tá? Que está acontecendo no sistema e está colocando essas competências como crédito, tá? Como crédito. É claro que de repente aí nem todas as empresas estão aparecendo, mas eu já fiz a consulta em grande maioria das empresas aqui do meu escritório, tá? E realmente essas competências aparecem como crédito. Mas o grande problema não é esse, tá? O grande problema não é esse. Calma que eu vou te falar tudinho. Mas se você já está gostando desse conteúdo, eu vou pedir de coração aí que você deixe aquele like para eu saber que você gosta dos conteúdos como esse que eu coloco aqui no YouTube, tá? E vou pedir para você que não é inscrito aqui no canal, clicar no botãozinho vermelho aqui para se inscrever, para estar sempre recebendo conteúdo na prática e conteúdo como esse aqui, conteúdos urgentes, que vão ajudar muito você, beleza? Então, o problema todo que eu quero passar para vocês, para vocês evitarem esse tipo de problema é o seguinte. Chegou aos meus ouvidos aí, eu já vi pessoas, né? Alunos meus, que a gente troca muito conhecimento, amigos meus também vindo com o mesmo assunto, que é o seguinte, já tem profissionais aí cobrando, tá? Para as empresas, para os empresários, né? Que tem empresas aí, optantes pelo Simples Nacional, essa restituição, tá? É dessas apurações aí. Então, muita gente está fazendo essa restituição de modo errado. Se não pagou em duplicidade, se não pagou de forma errada, não há que se falar de restituição, por mais que lá no sistema conste esses períodos como possíveis, passíveis de restituição. Então, pode ter certeza que esse pessoal que está fazendo isso, está conseguindo restituir esses débitos aí, esses créditos, na verdade, né? Pode ter certeza que no futuro vão ter um problema muito grande. Então, se alguém ligar para vocês aí, se você é profissional de contabilidade, ligar alguém querendo fazer uma parceria, que consegue restituir esses débitos, esses créditos aí, dos períodos 3, 4 e 5 do ano de 2020, ou se você é empresário e alguém ligar para querer fazer esse serviço para vocês, fujam disso. Fujam, porque esse tipo de restituição não é legal, tá? E eu estou vindo fazer esse vídeo aqui de forma urgente, parei tudo que eu estava fazendo, vim gravar, vou editar já já e vou publicar, para fazer com que esse vídeo chegue muito mais rápido para você, para evitar um problema futuro, né? A gente sabe que muitas empresas estão precisando aí de dinheiro, né? O caixa está baixo. E quando vem alguém falando isso, que pode restituir e vai mostrar para ele que é possível, porque está dentro do site do Simples, a grande maioria vai acreditar e vai fazer, tá? E aí depois o problema pode vir aí muito grande, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter visto esse vídeo. Vou pedir para vocês compartilhar esse conteúdo aqui para a gente atingir mais profissionais contábeis, mais empresários aí que têm empresas que são optantes do Simples, para a gente evitar que esse problema possa acontecer, tá bom? Então, muito obrigado e até mais, galera!